Fala estudantes da área da saúde, seja você de fisioterapia, enfermagem, medicina ou de outras áreas. Sejam muito bem-vindos ao canal I Love Físio. Eu sou o Thiago Hel e caso você esteja querendo aprender tudo sobre origem e inserção, como saber qual a origem e qual a inserção muscular, esse vídeo é para você. Porque, portanto, corrija essa postura, deixe um like, uma inscrição com o sininho de todas as notificações ativadas para não perder novos vídeos e ajudar este conteúdo a chegar para mais mentes famintas por conhecimento. Então galera, vamos lá. Como aprender origem e inserção? Os músculos estriados esqueléticos, esses caras aqui todos, aparecendo em sua tela, estão conectados aos nossos ossos. Isso é claro, é fato, todo mundo que está aqui já sabe disso. E por meio da contração, produzem movimentos. Sendo assim, os nossos ossos funcionam como alavancas e os músculos como motores que as movimentam, certo? Além disso, ao se aproximarem dos ossos, os músculos se afinam para tornarem-se tendões, né? Então, os músculos se afinam para tornarem-se tendões e fixarem-se nos ossos, ok? Bom, vamos falar então de início da origem muscular, ok? Bom, vamos estudar um pouco sobre essa imagem, esse desenho bonito aqui. Dar os créditos para a Renata Cruz, que fez esse desenho. Eu não tenho nenhuma habilidade para fazer um desenho desse. Então, parabéns Renata e obrigado por contribuir com a nossa aula. Vamos falar então da origem. Vamos começar da origem. A origem muscular é basicamente o ponto de fixação de um músculo na peça óssea que não se movimenta, ou ponto fixo. Então, aqui nesta imagem, nesse desenho da Renata Cruz, é bem claro, né? No caso, está falando que o osso é fixo, que ele não vai se movimentar na contração de um determinado músculo. Não que o osso não seja móvel. Tá ok? Tem que ser bem claro isso daí. Então, falando do bíceps aqui no caso, o osso fixo na contração do bíceps vai ser o úmero, ok? Então, o úmero aqui fixo e o bíceps tem a origem no ponto fixo, que é o úmero. Então, esse daqui é o ponto fixo que não vai se movimentar quando o bíceps contrair e vai ter a flexão de cotovelo aqui nesse caso, certo? Então, a origem é o ponto na peça óssea onde não vai haver movimento na contração. Basicamente, é isso. Tá? Ah, galera, um instantinho só para eu fazer um merchandise da nossa loja virtual, I Love Physio, onde vendemos lindos e elegantes jalecos para estudantes e profissionais da área da saúde. O primeiro link na descrição te leva para a nossa loja. Aí também não deixe de nos seguir lá naquela outra rede social que aparece aí para você, beleza? Continuando, agora a gente vai falar sobre a inserção. A inserção é um ponto de fixação de um músculo na estrutura óssea que se movimenta, né? Que é o ponto móvel da contração de determinado músculo que a gente está falando. Então, geralmente, esta é a extremidade distal do músculo que se movimenta durante a contração. Então, como a gente viu, a origem se fixa na parte fixa do segmento que a gente está tratando, né? Então, aqui o úmero óssea que não vai se movimentar na contração do bíceps, que é o nosso exemplo, né? Porém, a inserção do bíceps vai ser aqui na parte onde vai se movimentar. Então, quando esse músculo bíceps se contrair, né? Ele vai gerar o movimento e o encurtamento do músculo. Então, essa é basicamente a descrição da inserção muscular. É aquele ponto de fixação que vai trazer a peça óssea para perto da origem muscular, tá? Então, essa é uma descriçãozinha básica aí, né? Resumida. E aqui a gente vai fazer só uma visita aqui, mas no desenho 3D. Então, como a gente estava falando lá do bíceps braquial, né? Então, aqui nós temos o bíceps braquial e a origem dele, está falando aqui, ó. A origem do cabeça longa lá na escápula, tubérculo supraglenoidal, cabeça curta, a escápula ponta do processo coracoide, né? Então, a origem de fato do bíceps braquial seria aqui em cima, está vendo? Essa é a origem, que é a parte fixa, né? Não que o osso não se movimente aqui, os ossos da escápula não se movimentem, porém, na contração do bíceps, na flexão do cotovelo, a parte fixa vai ser aqui no ombro, né? E a parte móvel, que vai ser, então, aqui a origem e a parte móvel, né? Que vai puxar aqui, ó, a rádio e a una, certo? Vai ser a inserção muscular, ok? Então, basicamente é isso, galera, né? Só voltando aqui para a imagem. Aqui é só uma representação, né? Claro que a fixação do bíceps não é bem aqui, a gente acabou de ver. Mas é basicamente isso. A origem do músculo é na parte fixa, que não se movimenta na contração. E a inserção é a parte que vai gerar o movimento, onde vai se movimentar e vai sofrer aproximação com a origem muscular. Beleza? E acho que é isso, galera. Espero muito que este conteúdo tenha lhe trazido novos conhecimentos e informação. E se sim, não esquece de nos ajudar com o like ou uma inscrição com o sininho de todas as notificações ativadas para não perder novos vídeos e ajudar este humilde canal a crescer, beleza? Eu sou o Thiago Real e vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau! Tchau!